chegamos estamos aqui como é que você tá prazer em revela prazer em revela nath Nogueira minha Ana estamos aqui mais uma vez com o pescador de ofertas com ofertas de arrebenta tá então tá com sede de ofertas tá no lugar certo tá no lugar certo porque aqui olha você está no pescador de ofertas somos o maior distribuidor do Brasil com mais de 2 mil produtos na nossa rede e por isso é que a gente tá aqui toda semana trazendo para você promoções incríveis tá e atenção para essa informação aqui é melhor você espalhar isso aqui ó já vai no WhatsApp no Zap da família dos amigos dos grupos que essa Live aqui tá no ar e você pode aproveitar as promoções de hoje também lá no nosso site isso é bom demais né Paulo porque ó tem 15 por cento de desconto em todos os outros produtos é tudo em 10 vezes sem juros tá legal é só colocar esse cupom aqui não esqueça consumidor 15 porque a gente tá no mesmo consumidor isso é verdade tem tem lugares que faz o dia do consumidor a semana do consumidor aqui é o mês do consumidor sentiu né a gente tá esticando a rede para você economizar então ó consumidor 15 com letras minúsculas né legal demais valendo aí para você comprar no nosso site é isso aí olha só maravilha e o pescador de ofertas tem isso né é incrível porque ele traz variedade ele traz preço bom entrega rápida né e tudo isso você vai garantir aqui com a gente pesca conosco muito bem então vamos lá ó seguidor do fuxico que tá com a gente não só tem 15 por cento de desconto como tem oferta especial também tá é isso aí daqui a pouquinho Nath tem ela oferta peixe grande você sabe como funciona então vamos explicar aí você ajuda a gente espalhar isso aí oferta peixe grande na nossa nossa live aqui é aquela que você vai pagar apenas 10 por cento do valor do produto então imagina uma coisa que custa 100 reais você vai pagar só 10 reais é essa proporção para essa história de pescador né mas não é você tem que ficar atento na live porque gente porque essa oferta é só para os cinco primeiros pescadores os mais rápidos é que vão pescar essa promoção semana passada o peixe grande foi um multiprocessador de alimentos de setecentos e cinquenta partes da philips valita a gente todo mundo precisa de um multiprocessador né fala o preço normalmente né 388 90 a gente vê isso já no site do pescador gera impressão sabe quanto na na live da semana passada o peixe grande 38 e 90 é como é que tá isso mas foram cinco processador é isso por isso você tem que ficar atento na live tá e aí o que eu falo o que você faz talvez você não seja ainda por enquanto aquele pescador exímio né de mar aberto então o que que você faz por isso que eu falo gente compartilha avisa mãe irmão primo cunhado todo mundo alguém vai dar sorte grande alguém vai conseguir comprar entendeu aquele produto que você tá querendo comprar você fala compartilha compartilha porque tem peixe grande né semana do consumidor e não para não e qual será o peixe grande da semana segura segura porque é o seguinte o joão do pescador de ofertas o grande de pescador que a gente fala aqui sempre ele garantiu que é um fechão paulo de enroquecer mas a gente ainda vai fazer um suspenso tá bom mas prepara a rede turbina sua isca porque já já tem o peixe grande por aqui para você que está no instagram conosco você sabe que os links para quem é usuário e gosta muito do instagram né fica lá na bio fica na bio aí tem todas as ofertas para você tá legal quem tá no frente atenção a nossa equipe equipe pescador de ofertas está nos comentários colocando todos os links das ofertas para você ir rapidinho para a sua é legal e tem também o qr code para que a gente a gente quer todo mundo com a gente para aquele que nos acompanha fora do celular também tá e aí eu pergunto sempre aonde você está em primeiro lugar aqui no pescador de ofertas e aí 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 bagunça no estúdio todo mundo aplaudindo isso vamos bem e aí esperando por você ó essa semana que a gente comemora o dia mundial da água certo a água a gente não vive sem água né paulo nosso corpo é composto por água fundamental para nossa saúde para o nosso dia a dia então acho que vale aqui a gente pensar mas será que eu sou consciente o uso da água será que eu tô fazendo tudo certinho eu tô usando um pouco então vou segurar um é vou deixar aqui a reflexão para você porque a água realmente é fundamental para todos nós e um dia pode pode acabar mas enquanto isso se a gente fizer a nossa parte as futuras gerações tiram terão um privilégio também de desfrutar da deliciosa e maravilhosa água ai que delícia aquele copão de água né e o mais legal é que aqui no pescador de ofertas a gente pode falar sobre qualquer assunto por isso que eu digo escreva coloque que você gostaria de assistir nesse espaço tem uma dica para dar para gente é só mandar beleza você tem voz aqui a gente quer saber o que que você tá achando qual produto você gostaria de ver lembre-se o pescador de oferta você tem vós você sabia que existe um nível ideal de umidade do ar para manter o nosso corpo saudável além de tomar água né ela em torno de 60 porcento gente não é pouco não tá então por isso que em dias mais secos né dias lógico a gente daqui a pouco então estamos entrando aí o outono começando né então a quantidade de pessoas com rinite alergia problema respiratório dificuldade para dormir tudo isso aumenta o nariz seco tudo isso aumenta tá mas o umidificador de ar de quatro e vou ligar já para você ver isso aqui de quatro litros que é o vap air flow led b volt é a solução para o seu problema tá vendo aí olha isso eu dei só um toque ó e eu abri só um pouquinho nem ideia nem nem direi ele aqui tá para potência máxima tá mas tá vendo olha só tá acontecendo aqui no estúdio gente olha só que legal então ó ele melhora a qualidade do ar deixa o ambiente mais saudável diminui aquele desconforto causado pelo tempo seco com quem tem criança em casa sabe que eu tô dizendo na verdade os pequenininhos sofrem de verdade com o tempo seco ele tem um reservatório com capacidade para quatro litros de água e tem o sistema ultrassônico de geração de névoa fria que essa que você tá vendo aqui ó geladinha é isso aqui ó refresca também o ambiente tá bom o desligamento é automático tá ele é super silencioso tanto que tá vendo que a gente tá aqui com ele tá funcionando no estúdio você nem tá ouvindo tá e também ele é muito econômico preço 149 90 tá bom para você tá excelente só que é muito melhor gente 10 parcelas de 14 e 99 10 e 1499 o modificador de de ar 4 litros VAP airflow LED bivolt funciona por até vou falar que as 12 horas sem precisar repor a água tá o VAP airflow vem com uma iluminação colorida aleatória especial e funciona também como abajur você tá vendo aqui tá vendo pode ser também ó o modificador da VAP tem um compartimento exclusivo para aromas se você quiser tá é só colocar o óleo terapêutico da sua preferência e também relaxar a gente que potência em a molhada isso aqui é a VAP levando para você e para sua família mais saúde e bem-estar e a gente sempre fala disso no pescador e ofertas então só repetindo o preço aqui para fechar tá aí ó 149 90 que você paga em 10 parcelas de 14 e 99 esse preço você só encontra aqui olha só hein você pediu e elas estão de volta vou te contar que o sucesso foi tanto na live da semana passada e o pescador trouxe de novo então não dá para perder essa super oferta aqui olha lá vem ela exclusividade do pescador de ofertas então ó pesca essa o jogo de panelas cinco peças Disney Mickey da Brinox que é muito completo né ele vem com uma frigideira com duas panelas e duas caçarolas é ideal para você preparar aquela comidinha gostosa para sua sua família né e o bacana é que ela é de alumínio então ela cozinha o alimento por igual e de uma forma mais rápida o revestimento é o proflon que não deixa o alimento grudar isso é uma facilidade grande na hora de cozinhar e também na hora de lavar tá o preço desse kit com cinco peças 299,90 que você pode parcelar em 10 vezes de 29,99 ó coisa boa demais para renovar suas panelas a gente sabe que tem uma panela panela boa dura né mas que chega o momento da vida que a gente tem que renovar o kit essas daqui tem tampa de vidro temperado que não quebra e tem uma saída especial para o vapor então você consegue deixar a tampa fechada daí o vaporzinho vai sair por aqui as alças e os cabos eles não esquentam então você consegue pegar numa boa né sem ter aquela preocupação de trás um pano de prato aqui que se não vou queimar a mão nada disso o jogo de panelas ele é vermelho é bonito e ele vem com o desenho da carinha do Mickey para você que ama esse ratinho que é o ratinho olha que gracinha mais querido do mundo vai deixar sua cozinha com certeza mais charmosa e divertida lembrando então o preço 299,90 parcelando aí ó em 10 vezes fica 10 parcelas de 29,99 bom demais lembrando hein essa exclusividade você só encontra aqui o pescador de ofertas é um espaço também para você dar sugestões para você tirar dúvidas a gente de sempre a gente quer saber o que você gostaria de ver aqui nas nossas lives receitas talvez Natália talvez receitas ok alguma informação sobre algum produto alguma coisa mais detalhada que a gente não fala aqui também pode aqui é um lugar de voz um espaço para você tá bom a quer dar uma dica para gente manda também e participa sem problema fica à vontade olha paulo e você sabe que o pescador de ofertas tá ele quer estar ainda mais perto de você então olha buscou fisgo ganhou além das ofertas com preço imperdíveis que você tem aqui hoje nessa live você ganha quinze por cento de desconto em outros produtos lá no site com o código consumidor 15 escrito consumidor em letra minúscula e 15 um numeral né tudo junto minúsculo bonitinho bonitinho tá tá aqui ó apareceu aqui na sua tela aí eu digo quer mais ou quer paz eu quero as duas coisas você ainda pode pagar tudo em 10 vezes sem juros tá tá ser o pescador é bom demais agora atenção em você que tá no instagram conosco o link para você encontrar todas as ofertas da nossa live está na bio aquele famoso link na bio é aqui onde você encontra todas as ofertas tá bom no face tem ajuda da nossa equipe do pescador de ofertas que pode ir lá interagir com você colocando ali nos comentários os links das ofertas e aí você clica e vai rapidinho para sua combinado combinadíssimo bom né bom demais agora tem o qr code também para aquela pessoa que tá assistindo para você que tá assistindo fora do celular computador a gente quer todo mundo aqui conseguindo adquirir os produtos de uma forma prática rápida e econômica aonde você está sempre em primeiro lugar caro o pescador é claro legal imagina ter a sua própria barbearia em casa economizar tempo e dinheiro e ainda caprichar no seu próprio estilo porque não então tudo isso vai acontecer como com o barbeador a parador um ambiente philips seco e molhado e aí é o momento em que você meu amigo vai se sentir um profissional ele a para contorna e corta qualquer comprimento de pelo legal o sistema de dupla proteção proteção e o revestimento deslizante deslizam um barbear mais seguro e também confortável preço para você enquanto eu vou abrir aqui ó e segurar aqui então vamos lá o preço 99 e 90 em 10 parcelas de 9 e 99 tá tudo isso para que para você cortar rapidamente e eficientemente com uma velocidade incrível só porque porque ó ele se movimenta 200 vezes por segundo então vou fazer vou ligar ele para você e aí você ó vou trazer pertinho aqui no meu microfone tá vendo ó só que o movimento de 200 vezes por segundo cortando qualquer tipo de pelo aparando a barba com muita precisão tá com dois tipos de pentes que você encaixa aqui de acordo com o comprimento e de acordo com o estilo que você quer dar na sua barba tá vendo ó esse aqui um pouquinho mais rasinho também se encaixa super rápida ó fácil é um clique gente com uma vez a sua pele não fica irritada ele se ajusta a todos os contornos do seu rosto garante todas as regiões bem aparadas barbeadas com conforto tá bom as lâminas eu vou puxar aqui para você ver a lâmina tá as lâminas ó pode vir aqui ó as lâminas foram projetadas também para durarem muito muito tempo o barbeador one blade é a prova d'água e fácil de limpar e faço para você lavar em água corrente então fez aquele barbear daquela caprichada bateu a água pronto tá limpinho tá você pode usar com ou sem espuma de barbear a escolha é sua a bateria é recarregável e você usa o barbeador por até 30 minutos sem parar para recarregar ele é bivolt e o precinho tá aí para você ó 10 parcelas de 9,90 é o preço à vista de 99,90 em 10 parcelas para você e essa oferta você se encontra aqui ó agora a gente me conta uma coisa quem é que não gosta de um feijão feito no dia aquela carne de panela macia que derrete na boca agora para mim carne de panela tem que ter a batata né e a gente faz tudo isso de um jeito prático em uma panela de pressão a diferença é que essa panela de pressão ela é cerâmica por indução pressure 2 4,2 litros da brinox tá então você vai preparar pratos muito mais gostosos vai deixar a família feliz é claro ela é muito maravilhosa tá gente é o seguinte é prática para usar o encaixe da tampa é muito bacana e você vai preparar vários tipos de receita né então uma receita doce receita salgado tudo de um jeito bem interessante porque revestimento cerâmico faz você preparar as coisas com menos ação da do alumínio né é mais saudável para sua casa e para sua família ela é companheira para quem gosta de comer bem e sem sujar muita louça porque olha revestimento cerâmico também é mais fácil para limpar seguinte panela de pressão convencional você vai encontrar aí até por 300 reais essa daqui agora 244 reais e 90 centavos lembrando que você pode parcelar em 10 de 24 reais e 49 centavos a panela de pressão da linha pressure tem dois anos de garantia isso é um baita diferencial tá e ela vem aqui olha com quatro dispositivos de segurança então quando a gente olha por dentro na tampa ela tem uma trava duas válvulas e um escape tá é de alumínio a a tampa tá bom e ela cozinha os alimentos por igual é muito bacana eu passei um tempo aí atrás de uma panela de pressão cerâmica é difícil de achar não é fácil então você tem que realmente aproveitar aqui no pescador ela possui um exclusivo fundo de indução né que se adapta a qualquer tipo de fogão a alça e o cabo são muito resistentes e também não aquecem tá que são aqui essas duas partes hoje a gente segura a panela ela tem capacidade para 4,2 litros ou seja dá para cozinhar muita coisa e o fechamento também é muito prático eu já vi panela de pressão que a gente passa ali um certo perrengue para fechar encaixei a tampa girei e a panela fechou essa aqui você não precisa ter medo preço 244 reais e noventa centavos que você pode parcelar em 10 de 24 e 49 esse preço você só encontra onde aqui você que está aqui na nossa live aproveitando promoções de hoje corra também lá no site porque tem 15 por cento de desconto em todos os outros produtos do site tá com tudo em 10 vezes sem juros se esse produto não é o produto que você tá procurando agora tem problema falar para o site ver o que você tá procurando e na hora de fechar a compra é só você colocar o cupom consumidor 15 em letras minúsculas aí você vai garantir o que 15 por cento de desconto ae vai dj bota as palminhas aí ae boa agora notebook esse aqui tá virando já o nosso best-seller tá esse aqui é o positivo motion gray celular um 14 polegadas com selo intel que vem com hd de 500 giga e 4 giga de memória já colocou na cestinha já colocou na rede já tá pescando aí porque ó essa oferta aqui é de fisgar qualquer um principalmente se você tá nesse momento procurando um notebook tá você compra esse notebook aqui e ganha de presente o fone de ouvido bluetooth aqui esse branquinho lindo demais você tá trabalhando em casa não tá muita gente trabalhando em casa mas se você tá trabalhando em casa ele é perfeito primeiro sem fio é o novo lançamento da positivo para você é o motion gray bonito prático e muito eficiente tem uma coisa que eu quero mostrar tá bom vou pegar na mão minha diretora me dá licença vou pegar na mão que tem uma coisa que eu quero mostrar para você dá licença pega na mão aqui ó isso aqui gente ó fininho 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 levinho 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 tá vendo pequeno leve bonito muito bem acabado tá a vou para uma reunião externa vou fazer uma reunião tem problema você não vai ter problema nenhum aqui deixa eu ver se não desliguei mas ele deve voltar aqui eu não avisei que eu ia fechar tá legal mas vamos lá ó as teclas vou mostrar aqui você pode ver vou fazer assim para você mostrar as elas são mais largas e arredondadas isso facilita a digitação reduz o cansaço na palma da mão e no pulso também o preço a vista esquece a vista gente vou falar já para você parcelar 10 de 180 reais 10 parcelas de 180 reais é o notebook positivo e tem também as teclas fans que acontece para você assistir seus vídeos seus filmes músicas netflix o dizer no youtube tudo que você gosta tá você vai acessar com um simples toque ele vai direto ele também é perfeito para vídeo chamadas porque porque você tem uma tecla chamada call você entra direto na sua reunião ou na sua aula sem perder tempo tá bom ele tem uma webcam de alta definição aqui com mais nitidez também tem um microfone digital para deixar o seu áudio também impecável a bateria dura mais de sete horas então dá para você curtir o que você estiver fazendo assistindo a série o filme à vontade você compra agora vou baixar ele aqui você compra agora e ganha de presente o fone de ouvido bluetooth legal fiz gol o preço 1.800 mas esquece isso 10 parcelas de 180 reais fiz gol é e você que está aqui na live aproveitando as promoções de hoje faz o seguinte corre lá no site daqui a pouquinho porque tem 15 por cento de desconto em todos os outros produtos tá bom tudo em até 10 vezes sem juros é só colocar este cupom aqui olha não se esqueça consumidor escrito com letras minúsculas e o número 15 logo no final tá lembrando que esse é cupom só vale para as ofertas que estão no site não para as ofertas que a gente está aqui falando na live beleza e você que está no instagram aqui conosco o link das ofertas daqui da nossa live está na bio o famoso link na bio tem todas as ofertas para você lá não é paulo é tá tudo lá te esperando você tá no face legal a equipe do pescador de ofertas tá junto com você aí nos comentários com todos os links das ofertas para você ir rapidinho pescar a sua tá é isso aí tem o qr code também para aquele que nos acompanha fora do celular aqui o serviço é completo tá é isso mesmo está chegando a hora tão esperada a hora principal né ai meu deus do céu apresentão do pescador de pescador de ofertas para o coração né tá batendo mais forte tem sempre aquele super produto que você só encontra aqui e vai pagar apenas 10% do valor do produto então muita atenção só cinco pessoas vão poder comprar esse produto um desses produtos pode ser o seu aí é que eu digo sempre espalhe o pescador espalhe a nossa live porque porque se você não conseguir pode ser que a sua mãe seu irmão a sua irmã alguém consiga todo mundo ligado na live para pagar apenas 10% do valor do produto tá mas você precisa de um cupom então fique na live é verdade não sai daí tá não adianta correr lá agora sem saber qual é o cupom porque você pode até achar o produto mas você não vai conseguir aplicar o desconto especial do peixe grande exatamente você tá com um produtão aí agora é um peixe grande né Paulo não sei será será ai 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 esse aqui é um se for se for tem que esperar se for é demais gente esse forno elétrico fio de 38 litros que essa é eita fiquei até aqui nervosa é muito é muito a metragem potência tá veja veja bem o forno é ele é maior que a nath é maior que a noite que a nath o forno não é ó escondeu escondeu a apresentadora é grandão gente é grandão mas é muito legal tá é um forno de 38 litros o que é muito legal é que ele tem várias funcionalidades tá bom e eu preciso dizer a vocês que ele né é por 395 e 90 bom preço não é paulo legal poxa o meu coração até eu tô vindo daqui inclusive não mas é forte bate agora e se eu te disser que esta é a oferta peixe grande é sério jura 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 então olha só os cinco sortudos irão pagar apenas 39 reais e 59 centavos para este forno legal agora é agora a hora de lançar rede chegou peixe grande é isso aí prepara rede turbina isso que segura a fibra porque ele chegou tá forno elétrico fio com 38 litros 1500 hotes de potência 110 110 ou 220 ele é 110 tá bom de 395 90 por 39 59 agora essa super mega oferta do pescador pra você ai gente eu perco até o fôlego falou vem cá eu vou até te ajudar aqui me fala porque ele é incrível né ouça o meu coração batendo é o meu coração batendo cuidado cuidado pra ter um piripá aqui tá agora gente ele aça tudo que você imaginar tá bom até bolo se a forma couber aqui ele vai fazer um bolo ele tem uma vantagem que você consegue ajustar a temperatura tá com precisão principalmente para alguns pratos que são mais delicados que a gente não quer queimar você consegue fazer isso tudo aqui nesse botãozinho aqui de temperatura tá mínimo a máxima então ele começa em 90 graus e vai até 250 tá quem tá mesmo dá pra fazer pizza aqui super uma pizza um pão de queijo um pãozinho de manhã aí ó a criatividade vai a mil tá bom que ele tem essa outra vantagem desses botõezinhos e você consegue só grelhar a parte de cima então você fez uma lasanha e você quer gratinada 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 ai que delícia demais né tá dando uma fome aqui no estúdio nossa senhora esse horário ainda então né paulo nossa senhora ui 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 vamos pensar o que a gente vai fazer no forno aqui olha só cinco pessoas vão comprar por isso cinco tá o timer dele é de 90 minutos então uma hora e meia você consegue deixar ele funcionando né por isso que a gente fala que dá pra assar um bolo uma torta a porta é de vidro temperado então ela é resistente ao calor e permite que você visualize o alimento então de repente se ele já tá douradinho do jeito que você gostaria a lá pão de queijo na tela ai meu deus do céu como eu te falei 38 litros e o seguinte não dá pra deixar pra depois né paulo é já vai agora então segura anota o cupom peixe grande 22f tudo junto com letra maiúscula tá na tela corte tchau peixe grande 22f foi cinco desse aqui pra cinco pessoas pra cinco pescadores espertos ágeis não é isso eu quero que você venha aqui ó é isso mesmo com rapidez da conta dos dedos bom de pesca muito bem gente eu quero que você que conseguiu aí ó vem aqui contar pra gente tá bom tá lá fui eu um dos 25 já vem com pão de queijo aliás né então vamos lá ó peixe grande 22f tudo junto com letra maiúscula ai que bonitinho nosso jogal mandou bem a gente treinou então vai lá corre e fiz que o seu aqui e agora e aí esse é um momento muito especial aqui no pescador de ofertas e eu peço já vidim marcão palmas no ar palmas no ar porque esse momento nath em que os nossos pescadores e pescadoras exímias mandam pra gente aqui aquela foto bacana dizendo eu pesquei e mostra o tamanho do peixe falou vou te falar esse pessoal aí olha tá preparado porque o pessoal veio com a vara e com o anzol com a isca turbinada é o anzol caprichado então a gente pediu vocês mandaram e a gente vai aqui mostrar os pescadores exímios exatamente as mulheres que que mandaram muito bem a mulherada tá se destacando aí na agilidade olha só então sabendo pescar peixe grande marlene dos santos pescou a air fryer olha que beleza palmas de jay palmas de marco é palmas para ela boa e ela deve ter preparado várias gostasuras agora marlene negócio seguinte né tem que trazer aqui para gente aquele pão de queijo ó a patrícia luciene godói também pescou uma é fraia do peixe grande com a gente elas pagaram 39 e 90 não foi beleza demais bom demais parabéns pela agilidade pela destreza é isso aí e o cristiano pereira pescou processador parabéns cristiano você mandou bem representando os homens pescadores aqui no pescador de ofertas coisa boa demais é o seguinte se você também pescou um peixe grande aqui conosco manda sua foto o seu vídeo tem certeza aqui é bem e a gente vai mostrar aqui para todo mundo valeu oi pessoal nossa eu tô sorrindo à toa comprei essa fritadeira que eu não tinha no pescador é um site que eu nem conhecia e pessoal essa semana a gente tá comemorando o dia mundial da água e quando a gente fala de água a gente fala de saúde em todos os sentidos é paulo é beber água tomar banho né a gente a gente nosso corpo é composto por água né e eu falo que muita gente até substitui a água por chá por refrigerante por suco mas tá errado porque a gente precisa de pelo menos três litros de água pelo menos tá essa quantidade aí para ser distribuída durante todo dia para você para você se hidratar mas a gente também precisa saber usar água com consciência na nossa casa para que nunca falte não é mesmo nunca tá bom saber usar para não faltar é isso aí agora é o seguinte né eu falo que usar com consciência principalmente para a criançada que vai brinca se suja e chega para tomar aquele banhão na minha geração eu tinha um brinquedo que eu voltava bem imunda e que eu amava e eu acho que você vai se lembrar dele sabe qual é com certeza o carrinho de rolimã gente o saudoso o saudoso ai que delícia né quem não teve um carrinho de rolimã você teve eu tive ai era tão legal né bom demais era aquele carrinho que era feito de madeira que ele tinha aço engenharia raiz nossa senhora que era assim né tipo engenharia automobilística da época era melhor o ápice não esse aqui veio moderno esse aqui veio com cara de 2022 já é um modelo 5.0 gt v8 turbo maravilhoso agora é um carrinho que eu tenho certeza que a molecada os seus filhos vão se divertir pra caramba o legal dele é que ele tem aqui é ele não precisa como é que fala você não precisa usar pilha carregar energia nada disso né é a tração que faz esse carrinho andar funciona no arroz feijão batata no braço no muque da criança bem alimentado quando você vai aqui ele começa a tracionar exatamente apoia apoia os pezinhos aqui ó tá vendo e sai tracionando aqui com esse movimento maravilhoso o legal é que você consegue garantir para o seu filho para molecada um carrinho hoje em 10 parcelas de 32 reais e 99 centavos boa e é isso ele anda sem a molecada colocar o pé no chão já vai aqui como o paulo bem mostrou isso é e ele tem a capacidade né ele aguenta até 60 kg e vai ter muito legal vai ter pai usando junto com a criança olha eu confesso que eu acho que um desse na minha casa eu vou me divertir muito antes do meu filho nós temos imagens disso eu queria que vocês não para a natália não olha só gente vou entregar natália no beira testou testou eu tô testando porque meu filho ainda não tem três anos tá e ele é indicado para crianças a partir de três anos e eu já tô vendo como é que vai ser para o aniversário já não já leva já garante ele é super leve tá ele pesa três quilos e aí vem o assento as rodas né ele é super seguro também é uma coisa muito importante coisas que nós pais pensamos para os brinquedos dos nossos filhos 10 parcelas de 32 reais e 99 centavos essa oferta você encontra aqui olha no pescador é isso aí você que está aqui aproveitando as nossas ofertas de hoje corre lá para o site se tem alguma coisa que você queira e que a gente não falou por aqui exatamente vai na fé para o site porque o site todo com exceção das ofertas que a gente trouxe tem 15 por cento de desconto todos os outros produtos todos os outros produtos exatamente e claro você pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros tá bom lembrando que para você garantir as ofertas nessas outros nesses outros produtos você precisa do cupom consumidor 15 tudo em letra minúscula e no fim o numeral 15 tá aí na tela tá navegando tá flutuando pelo site vai lá achei o produto que é que é que é desconto que é 15 por cento de desconto então vai lá consumidor 15 tudo minuto exatamente você que está acompanhando a gente pelo instagram tem o link na bio famoso link na bio e lá você vai encontrar todas as ofertas da live tá bom é só clicar você que está no face toda atenção para você e também as ofertas estão nos comentários a nossa equipe está aí colocando todos os links para você é maravilha e de repente você que está assistindo do computador você pode apontar ou a câmera do seu celular porque é recode que está ali perto do palco né aí você também já vai ser é direcionado para as ofertas da live combinado combinado agora se você tá precisando arejar a cabeça a gente né daquela viajada que em contato com a natureza faz o seguinte vai acampar agora se organiza tá vai lá no pescador de ofertas e tenho certeza que você vai encontrar um produto que é essencial para uma pessoa que quer acampar que é o que uma barraca de camping a gente traz hoje a barraca iglu para até três pessoas muito bacana oportunidade incrível você garante essa barraca e 10 parcelas de 10 e 99 é um preço muito especial principalmente para você que quer sair da rotina que quer curtir a natureza desbravar novos lugares né a barraca de camping ela é tem capacidade para fazer até três pessoas tá bom ela é fácil de montar o que é uma grande vantagem barraca porque de repente você tá lá né no meio daquela natureza toda você ainda vai passar perrengue montando barraca nada disso aqui você tem que ter praticidade tem que ter praticidade né fácil de montar lembrando que ela tem varetas de fibra de vidro que são interligadas tá bom ela é toda em poliéster tem costura invertida entre o piso reforçado e também o dormitório tá isso evita que vazamentos de água infiltrem para dentro da barraca tá bom tem também aí o teto é um teto é um mosquito né é para você se proteger exatamente o teto mosquiteiro tem aí uma porta também com mosquiteiro que é muito bacana para você dar aquela ventilada que a gente sabe que às vezes fica quente né e tem um local esperto especial para você colocar a lanterna ela vai numa sacola de nylon para você poder transportar né e lembrando aí que cabem três pessoas ó perfeita preço super acessível para a sua aventura eu que gosto de natureza eu gostei da barraca mas sabe outra coisa que eu pensei criança brincar paulo meu filho tá numa onda de de culinho barraca túnel ele gosta ele tá querendo ficar tudo em casinhas assim os cafofos os cafofos montar o cantinho dele né então aproveita porque essa barraca também é uma ótima opção agora é o seguinte quem é o maior distribuidor do brasil me conta e essa ferramenta completinha para você que tá acompanhando a gente aqui olha só para você consertar tudo em casa você que gosta né de a da bricolagem vamos falar assim né então você gosta de mexer os móveis pendurar os quadros as plantas né faça manutenção em geral sem contratar ninguém essa aqui é parafusadeira e furadeira de impacto da mão de eu que é bivolt e muito prática bem tu tá ligada agora deixa eu ver ó a potência aqui ó ó eu adoro isso aí é isso aqui isso aqui aliás existem outras pessoas no nosso set aqui hoje na nossa cabine de transmissão que adora manusear e fazer tudo em casa usando esse produto aqui né eu sou dessas boa ó ela tem bateria que você tá vendo aqui ó de 21 volts recarregado tá bom alta durabilidade e não precisa usar frio essa melhor é usar fio melhor dizendo é é a melhor coisa vai lá preciso parafusar a quem ver ter sequência parafusar troca e troca o lado também não tem nenhum problema tá bom se acerta aqui e acerta também a velocidade sem martelete também ó completa tá bom o mandril aqui acho que dá o preço para você 10 parcelas de 29 reais e nove centavos 10 de 29 e 9 é o preço à vista para você em 10 vezes agora eu ia falar aqui ó no mandril de abertura rápida tá certeira perfeito para você furar parafusar tornear debastar e parafusar peças também sistema de bolsa de velocidade é variável irreversível também então para parafusar para tirar o parafuso também é feita para você trabalhar em qualquer superfície um controle de torque também para entrar mais devagar para tirar com mais atenção parafuso delicado ou mesmo para você colocar um parafuso na parede com mais delicadeza também porque não tá bom e você define aqui o a força que você vai usar máximo ou mínimo também a parafusadeira e furadeira de impacto da mão de eu vim com uma lanterna de LED para você usar em lugares mais escuros ou mesmo quando você tá lá parafusando ó aqui ó vou mostrar aqui ó quando você tá lá parafusando no cantinho ó ó acendeu aí num cantinho entendeu mais difícil onde é que tá o parafuso mesmo tá mais prazer então tá aqui ó o LED tá aí tá bom ela acompanha esta maleta exclusiva para você guardar e carregar né que tem sempre aquele serviço que aparece de última hora vem aqui em casa me dá uma força então você leva já chega com cara de profissional já chega com a maleta na mão com licença que impediu os meus serviços é isso tá é uma ferramenta é feita para você que gosta como eu disse de colocar a mão na massa para você que gosta de fazer as coisas sozinho e tocar sua vida e a sua casa essas coisas com total é conforto e segurança o preço vou repetir dez parcelas de vinte e nove reais e nove centavos e esse preço você só pesca aqui no pescador de oferta sim senhor meu eu sei que muita gente corta cabelo em casa né e é claro que é muito mais fácil rápido e econômico a gente sabe que às vezes um corte de cabelo aí tá custando quanto na sociedade outra coisa que é muito legal é que você acaba se divertindo até criando vários cortes diferentes é mais que um visual eu diria é um estilo e por isso a minha dica agora é que você invista em uma máquina de cortar cabelo essa essa daqui olha é da cadência tá ela a para ela corta cabelos curtos médios e longos tá bom tem um design ergonômico então se ajusta bem a palma da mão tá certo e facilita muito o manuseio eu tenho aqui olha hoje a gente é isso mesmo dez parcelas de três e quarenta e nove é como assim gente eu fiquei assim é que é assim sendo né que é tá certo então olha ela vem completa tá bom com tesoura escovinha para facilitar limpeza e os pentes que você vai trocar de um jeito muito simples tá bom então aquela coisa passei a máquina zero máquina uma máquina dois né porque o pente que vai dizer deixa eu tô no escuro aqui deixa eu ver assim ó só para mostrar para vocês os pentes tá aqui agora dá para ver o pente esse outro aqui menorzinho tá bom tem uma alavanca de regulagem para você soltar aqui a sua imaginação e e claro criar aí os mais variados estilos e cortes você vai arrasar eu tenho certeza e é claro vai se sentir bem né eu falo que os homens tem esse lado mais prático né de aparar o cabelo em casa mesmo porque vai tudo ali faz só um detalhe um ajuste aqui na parte do pezinho é muito legal a máquina de cortar cabelo cadência você encontra aqui no pescador de oferta em duas voltagens 110 ou 220 ou seja tem para todo mundo a dica agora é que você pesca a sua por 10 parcelas de três e quarenta e nove tô aqui surpresa e claro muito feliz de trazer esse super produto para você faz o seguinte você só pesca aqui no pescador para você que tá aqui ao vivo na live com a gente aproveitando as promoções de hoje corra lá no site porque tem 15 por cento de desconto em todos os outros produtos do site em 10 vezes sem juros para você aproveitar isso encontrou aquele produto que estava procurando legal bacana não tava aqui na na live né mas era um produto que estava procurando no site não tem problema na hora de comprar o cupom para você ter 15 por cento de desconto é esse aqui ó consumidor 15 em letras minúsculas facinho de escrever consumidor 15 em letras minúsculas que a gente aqui no mês do consumidor tá tá no instagram com a gente o link tá na bio gente para você que tá no instagram tá legal e tem para você todas as ofertas do dia só uma dica aqui pessoal que tá no face a nossa equipe do pescador tá lá né com você batendo papo nos comentários colocando todos os links das ofertas para você ir rapidinho para a sua favorita não perder nada nenhuma e tem o qr code para você que tá acompanhando pelo computador é só apontar a câmera do celular e você vai ter acesso aí a todas as ofertas agora vamos falar de uma paixão dos brasileiros está aqui ó ah eu vou até tomar um café enquanto você mostra vai ver tá vou claro o produção quero café também não vamos lá ó essa aqui paixão dos brasileiros o café é muito bom para saúde não é verdade ele ajuda na prevenção de muitas doenças como câncer alzheimer depressão e até o estresse até porque você tá tomando um café com um amigo já tá desestressando né gente ó comprar comprar grãos de café e moer na hora virou um momento de autocuidado de muito prazer então para você que tá com a gente para você que valoriza este momento a bialet lançou o moedor de café eletricity 50gr na cor vermelha 110 volts é o produto que você precisa para fazer o melhor café do mundo que o melhor café do do mundo tá aí na sua casa para você não é verdade o preço 249 90 que você vai pagar em 10 parcelas de 24 e 99 vamos lá design moderno elegante deixa eu abrir aqui porque ele tem lâminas de aço tá legal e o reservatório aqui ó para você moer 50 grãos de café ao mesmo tempo botão liga e desliga tá preparado aí ó opa botão aqui ó botão liga e desliga porque ele não ligou aqui agora não sei dentro me ajuda vamos aqui ó tô apertando na hora de morrer pode ver aqui deve fazer só fechado paulo por causa da segurança eu imagino que eu posso brincar com isso ah deixa eu ver mas não tem problema o edu busca aqui ao vivo com a gente vamos lá ah lá garoto ah eu não posso brincar do jeito que eu quero falar que não né pensa em tudo a empresa olha só muito bem segura deixa eu ir devagar deixa eu apertar devagar devagarzinho só para mostrar falar ó ó tá aí tá bom então ele funciona somente se a tampa estiver fechado fechada senhoras e senhores agora você sabe ele é super potente e também muito leve o moedor de café bialete em aço inox com pintura vermelha metálica como você tá vendo aqui junto com a gente tá bom ele é lindo demais peça charmosa né que valoriza sua casa por R$ 249,90 em 10 parcelas de R$ 24,99 e todos no Brasil já fisgaram essa aqui aí eu pergunto e você E nessa semana a gente comemorou dia mundial da água gente água é tudo na vida ela hidrata o nosso corpo auxilia no trabalho dos rins acelera o metabolismo aumenta a absorção dos nutrientes ajuda a detoxicar o seu corpo e claro né evitar muitas doenças por isso é muito importante a qualidade da água que você você bebe e que você leva para sua família então vou trazer agora um purificador de água compacto da consul eu te falar eu já tive desse purificador e é muito bacana esse purificador tá porque ele vai deixar sua água limpa e saudável e ele tem um preço que é fantástico 10 parcelas de R$ 28,99 por que que eu digo que ele é muito prático tá porque você pode colocar ele em qualquer cantinho ele não ocupa espaço ele é pequenininho ele é leve e ele é fácil de instalar tá bom ele tem também aqui olha um filtro super eficiente tá vendo que vem uma luzinha essa luzinha ela acende quando você precisa trocar o filtro então não tem aquela preocupação sabe você consegue usar o refil de um jeito fácil e ela também tem uma grande vantagem esse purificador na verdade ele retém o máximo de partículas de cloro e elimina as bactérias da sua água tá bom para tirar o filtro você vai abrir aqui essa caixinha ó vai girar e pronto tá feito você não precisa fazer nada é só ter outro filtro na mão né que você vai mesmo fazer essa troca essa substituição não precisa chamar técnico nada disso tá bom como eu te falei tem um alerta luminoso que também vai fazer com que você não tenha que lembrar quando foi a data ele mesmo te avisa é um purificador de água compacto da consul olha nota máxima nos testes de qualidade de água tá bom e a garantia de água limpa e saudável para você e para sua família que olha só achei barato demais tá bom demais excelente vamos fazer o seguinte corre fisgo seu é isso aí parceiro mais uma boa é isso gente obrigado por tá com a gente aqui nessa live espalhe o pescador de ofertas por aí porque a gente tem muito mais para te oferecer exatamente se faltou algum produto corre lá no site porque os produtos do site tem ainda 15 por cento de desconto em ó se liga lembra disso é isso aí cupom consumidor 15 a gente encontra na semana que vem não pode estar de volta aí tá e siga a gente nas redes sociais porque tem sempre oferta rolando tá não se esqueça disso corre beijo obrigada tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí